E aí 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 O primeiro Estacionamento automatizado do Brasil E aí Minha bolsa ficou lá na outra Hoje vocês vão conhecer ela por dentro Parou, puxou, travou E aí Vão ficar aqui dentro Vamos ver se a gente deixar uma posição melhor aqui Pra não dar bosta Pra não cair Depois vocês vão ver por dentro Vai ficar mais fácil deixar em cima da outra E aí 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 Obrigado. 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 E aí, molecada, curtiu? É nóis.